Bem-vindo Signo de Câncer, obrigado por ouvir a leitura do seu horóscopo de mais um dia da semana. Mas antes de tudo não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. O Horóscopo Diário de Câncer para 7 de abril de 2023 aconselha a tomar algum tempo para refletir sobre os objetivos da vida e como suas ações estão, afetando sua vida pessoal e relacionamentos. A viagem é indicada, embora seja recomendável optar por umas férias relaxantes em vez de um passeio de aventura. O dia pode proporcionar uma oportunidade para se conectar com parentes distantes e velhos amigos, o que pode elevar o humor. No local de trabalho, podem surgir obstáculos que possam dificultar a conclusão dos projetos em andamento. Portanto, é aconselhável manter os objetivos profissionais futuros confidenciais, pois compartilhar planos com outras pessoas pode diminuir as chances de alcançá-los. Os nativos de câncer são encorajados a manter uma atitude positiva e se envolver novamente em sua rotina de exercícios. O dia também apresenta a possibilidade de conhecer alguém especial, mas sugere-se não revelar detalhes excessivos sobre a vida romântica. Aqueles que procuram um amor duradouro podem encontrá-lo no trabalho, e há a possibilidade de uma proposta. Recomenda-se começar a pensar como um vencedor e não ser intimidado por outros que possam estar competindo pela mesma posição ou função. Os cancerianos são aconselhados a se comunicar abertamente com seus parceiros e resolver quaisquer problemas em seu relacionamento antes que eles aumentem. Na frente da saúde, pode haver alguma imprevisibilidade, mas a força mental e a determinação podem ajudar a enfrentar qualquer situação. Pode haver um dia de trabalho físico considerável, mas pode-se completar todas as tarefas com tempo de sobra. Em relação à carreira e às finanças, há uma possibilidade significativa de ir para o exterior em conexão com o trabalho ou a carreira. Aqueles que solicitaram um visto para estudar no exterior podem recebê-lo hoje. Os nativos de câncer também podem ser transferidos para algum lugar exótico, e recomenda-se aproveitar essa oportunidade para avançar em sua carreira. No campo do amor e dos relacionamentos, limites saudáveis tornaram-se necessários, e sugere-se ter uma conversa aberta com o parceiro para demarcá-los. Hoje é um dia oportuno para essa tarefa, pois o parceiro estará receptivo às ideias e disposto a discuti-las. Em termos de horóscopo do amor, os cancerianos podem se sentir criativos e inteligentes, e essa energia pode permear todos os aspectos de sua vida, incluindo parcerias românticas. Sugere-se fazer um gesto pensativo para o parceiro, que pode ser extravagante ou discreto, mas tem um significado profundo para os dois. O parceiro pode levar algum tempo para se ajustar a esse novo lado, mas é essencial não confundir o espanto inicial com decepção ou antipatia. As cores da sorte para o dia incluem azul marinho, azeitona e bronzeado, e os números da sorte são 6, 76 e 4. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu, e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.